E aí galera da GSA Games, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui novamente pra gravar mais um vídeo pra vocês O pessoal falou aí que eu tô falando muito galera Mas eu gosto de falar galera, então vamos continuar aí galera, beleza? Quem não conhece, estamos localizados aqui na rua Santa Figênia, número 15, loja 1D Lembrando, temos nossas redes sociais, Instagram, GSA Underline Games, Facebook, GSA Games WhatsApp também aí na descrição, qualquer rede social você acha nosso WhatsApp aí também, beleza gente? Vamos lá, hoje eu vou mostrar alguns joguinhos pra vocês aí, de Play 4, de Play 5, de Switch também Nós temos aqui, Pokémon, Horizon de Play 4 Galera, esse jogo tá demais, todo mundo tá comentando muito bem Ó gente, temos também joguinhos seminovos, ó Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó, joguinhos seminovos Todos os joguinhos seminovos que vocês imaginarem, Battlefield, God of War Vamos lá gente, ó, na GSA Games nós damos um ano de garantia Qualquer console que você comprar com a gente Nós aceitamos seu console usado também pra troca, como entrada Se você só quiser vender também, a gente compra ele, joguinho, controle, qualquer acessório que você tiver, beleza gente? Vamos falar de um game aí que todo mundo gosta, novidade aí no mercado Ó galera, o Play 5, novidade aí, não é novidade, mas já, ele está sempre como novidade esse game aqui, esse game maravilhoso, todo mundo gosta dele Game muito top galera, ó, quanto que a gente vai fazer hoje, hein patrão? 5.400 5.400 o patrão liberou aqui Galera, 5.400, vocês podem pesquisar, o preço tá ótimo aqui na GSA Games Beleza? Aparelho nacional com garantia de fábrica galera também Se você não quiser vir aqui com a gente, nós enviamos pra Sony pra eles trocarem o console pra vocês, beleza gente? Ó, temos também o aparelho da Nintendo Temos todas as cores, o preto, o neon Esse aqui é o modelo top, todo mundo ama esse modelo Ele é o que conecta na TV, ele vem com a DOC Temos também o Switch Lite também Galera, temos também o Switch OLED Essa maravilha que chegou faz pouco tempo aí no mercado O dólar abaixou, abaixou tudo galera Eu garanto pra vocês, aqui na GSA Games nós fazemos o preço justo Quanto que vai fazer esse aqui hoje? 3.000 2.000 no vocês que eu vendo 2.990 aí galera, o patrão liberou esse aqui Pode pesquisar aí, qualquer lugar Vocês não vão achar esse preço ótimo aqui na GSA Games, beleza gente? Vamos falar também de console da Microsoft, gente Ó, série S, Aldigital, 512 de SSD, 120 FPS Galera, esse console aqui é ótimo, ele é pequenininho, ele é muito lindo, gente Quanto que a gente vai fazer esse aqui hoje, hein, patrão? Esse aqui, 2.250 2.250, gente Pode pesquisar aí na praça Lembrando galera, nossa loja é a primeira aqui do YouTube E a maior também, gente Temos também esse aqui, o Monstro da Microsoft Xbox, série X 1TB SSD, 4K, 120 FPS Galera, lembrando, todos os nossos games lacrados, galera, beleza? Todos os lacros de fábrica aqui, ó Quanto que a gente vai fazer esse aqui? 4.850 4.850, gente, ó Beleza? Temos também Play 4, semi novo, Play 4 novo, ó Esse aqui é o modelo semi novo, galera Todos os consoles, até semi novo Tem um ano de garantia também, gente Não precisa se preocupar aí com garantia A gente não vai te deixar na mão A gente fala um ano, mas pode ficar tranquilo Você vindo aqui 2, 3, 4 anos Nós estamos aqui há mais de 13 anos, beleza, gente? Quanto que faz esse aqui, patrão? Esse aqui, de 1TB Dá pra fazer 2.100 2.100, galera Ele autorizou esse aqui Um ótimo preço Ó, temos também fone, galera Fone da Playstation Esse aqui é um fone ótimo, gente Nós fornecemos pra todas as lojas aqui da South Virginia Pode perguntar em qualquer loja Eles conhecem a gente Olha, galera Temos também controle de Play 4 Camuflado, vermelho Preto Controle de Play 5 Preto, de branco E se quiser um controle verde Um controle personalizado Aí a gente dá um jeito Ó, gente Qualquer acessório que você precisar Qualquer coisa que você precisar Se tiver alguma dúvida sobre o seu game Sobre qualquer coisinha aí Não precisa ter comprado com a gente Mas a gente ajuda vocês, galera Pode perguntar nas nossas redes sociais Instagram GSA Underline Games Facebook GSA Games Whatsapp em todos os links Todas as descrições Você pode achar nas redes sociais também O Whatsapp Pode perguntar pelas redes sociais também Qualquer dúvida de preço também Que vocês tiverem aí Ó, vou falar uma coisa aqui, galera Quem acertar Todas as galera Eu falei nesse vídeo aí Vai ganhar um brinde aqui Exclusivo da loja Que o pessoal tá falando aí Ele fala muito galera Então, ó Quem contar aí Vai falar Tem que estar inscrito Tem que curtir o vídeo também Não adianta só Só contar aí também Beleza, gente? Então é isso Obrigado por mais um vídeo Se inscreve aí Ativa o sininho Vem aqui na GSA Games Valeu! Tchau